De acordo com o Construtivo nº 1-2018, de 19 de janeiro, o BNA deverá manter a venda direta de divisas para a cobertura de necessidades de órgãos de soberania e, sempre que estiver em causa, a oferta de bens e serviços críticos para o país, bem como os bancos comerciais em função da procura declarada nos mapas de necessidades de cada banco. A repartição fiscal do Andulo, na província do BR, cadou mais de 57 milhões de quanzas em 2017, com aumento de 3 milhões de quanzas face a 2016. O responsável da unidade referiu que o aumento verificado foi influenciado pela campanha contra fuga ao fisco. O BNA realizou o terceiro leilão de moeda estrangeira do ano, no qual participaram 26 bancos, nos quais compraram a totalidade do montante colocado à disposição de 81,8 milhões de euros. Contribuíram para o apuramento da taxa de câmbio de referência de 17 dos bancos participantes, tendo a taxa mais alta apresentada sido do 253,747 quanzas para o euro e a mais baixa de 253,126 quanzas. O Índice de Produção Industrial registrou no terceiro trimestre de 2017 uma variação negativa de 2,3%, comparativamente ao trimestre homólogo influenciado pela diminuição na produção da indústria extrativa em 4,2%, apesar das outras exceções apresentarem variações positivas. O FMI estima que a economia mundial cresceu 3,7% em 2017, uma porcentagem que fica 0,1 pontos percentuais acima das anteriores projeções de outubro. Associadas a esta revisão, estiveram alterações dos resultados nas economias europeias e asiáticas. A revisão em alta estende-se também a 2018 e 2019 em 0,2 pontos percentuais, antecipando o crescimento de 3,9% para ambos os anos. O Banco Russo, VTB, anunciou uma alteração nos termos do pagamento da dívida de 1,5 mil milhões de dólares que o governo angolano obteve da instituição. De acordo com as declarações de um administrador executivo do referido banco, a dívida que deveria ser paga na totalidade nos próximos 18 meses poderá estender-se para 10 anos. O BNA estabeleceu um cronograma segundo o qual o limite de posição cambial deve ser de 20% até 31 de março e de 10% até 30 de junho de 2018. Refira-se que o Aviso 1-2018, de 17 de janeiro, orienta os bancos a observarem diariamente uma posição cambial global que não excede os 10% dos seus fundos próprios regulamentares, independente da posição ser longa ou curta, devendo a mesma ser apurada em euros. A Unidade Técnica de Investimento Privado rubricou oito contratos de investimento privados direcionados a vários setores da atividade produtiva e industrial, avaliados em mais de 75 milhões de dólares. Dos oito projetos, cinco serão implementados na província de Luanda, dois em Benguela e um em Cabinda, nas áreas de produção de diversos produtos. A Sonangol abriu o seu primeiro concurso público para a compra de produtos refinados de petróleo, visando a ampliar a sua base de importação. De acordo com a agência financeira Reuters, o concurso público que encerra no dia 31 de janeiro diz respeito ao fornecimento de 1,2 milhões de toneladas de gasolina, 2,1 milhões de toneladas de gás óleo e 480 mil toneladas de combustível para navios. A taxa de câmbio médio do Kwanza registrou variações ao longo da semana, situando-se nos 203,0 para o dólar e nos 253,39 para o euro. O preço do petróleo registrou altos níveis de crescimento ao longo da semana, chegando a atingir máximos de mais de três anos ao negociar nos 70,53 dólares por barril, mas não manteve a tendência e encerrou em queda ligeira. O ouro encerrou a sessão em alta, negociando nos 1.348,26 dólares por onça. O preço do gás natural registrou crescimento, encerrando a negociar nos 3,45 dólares. O cobre registrou uma subida ligeira, fechando a semana a negociar nos 7.138 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto